Somos privilegiados por contar com a sua confiança e amizade. Um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte da nossa história neste ano que chega ao fim. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É o que desejamos para você. São os votos do Supermercado Polo Centro, o super do cliente inteligente. Um Feliz Natal e um Feliz Natal. Um Feliz Natal e um Feliz Natal.